Fala aí galera, beleza? Geni aqui de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje galera essa corrida que com certeza eu acho que é a das mais cabulosas, mais captoriosas, captoriosas, que viagem, difíceis cara, eu jogo essa corrida só pra você ter ideia, eu demorei 30 minutos, cara, se eu demorar, é porque eu já treinei um pouco né, provavelmente não vai ser mais 30 minutos, mas tipo, pô, eu acho que vai durar uns 15 minutos, espero que não tenha muita merda, porque eu vou ter que cortar muito do vídeo, porque senão vai ficar muito repetitivo as partes que eu vou fazer né, então eu espero que dê tudo certo né, vamos nessa, e bom, como você tá notando né, tem 4 machos virgens aqui comigo também né, e eu espero, eu não espero, mas eu tenho em mente que vai arregar uma galerinha aí né, vai arregar uns 2, 3 pessoas, sobrar só umas 2 ou 3 pessoas né, mais ou menos isso, ó, já vão sair assim na velocidade, ó, já sabe que não vai dar certo, eu vou de pé cara, eu vou de pé, se atirar eu atiro viu, vou até pegar, não pode usar arma ainda, já pode, vou ficar de boa, tô de boa, tô de, não, não, tô de boa, 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 tô de não. Bom, esse vídeo vai demorar pra caralho. Esse vídeo vai demorar pra caralho mesmo. Vamos ver, né? Vamos ver. Ó, vou ficar na paz, galera. Vou ficar na paz. Porque vai vir... Isso aqui já... Isso aqui já tá cabuloso. Opa! Filha de uma... Opa, precisa que ele atirou em mim. Beleza. Ok. Agora aqui tá... Agora vai. Ah, mano. Eu tinha esquecido que podia vir por aqui pelos containers, cara. Containers aqui, sei lá. uns... Nossa senhora. Teve um ataque terrorista lá embaixo. Véi. Véi. Ai, beleza. Ó o nego aqui. Se o nego... Ninguém conseguiu passar isso aqui ainda, velho. Agora que isso aqui é difícil. Pra caralho, velho. Só pra você ter ideia, a metade do... A metade do jogo foi isso. Mas como eu já tô treinado um pouquinho, né? Ó, já arregou um. Já sabia carregar um. Não sei o que que aconteceu aqui, né? Sei lá. O cara é Matrix, cara. É Neon, o cara. O cara deu um soco em mim no ar. Vai arregar mais alguém? Será? Sei não, hein? Nossa, errei. Gostoso, velho. Mas eu acho que eu acerto de primeiro isso daqui, né? Vamos ver. Venha. Boa. Isso. Não, 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 não. Fica quietinho. Isso, garoto. Aqui. E agora, mano? Virar um pouquinho pra cá. Ah, já, 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 já tô passada aqui. Não tá com a porra me fuder aqui agora. Venha. Boa, garoto. Agora, muita calma nessa hora aqui. Venha. Venha. Boa. Não. Velho. Cara, como eu odeio. Como eu odeio essa jogabilidade do cara topar em alguma coisinha e parece uma mulher. Olha, o cara passou. Filha de uma puta, velho. Boa. Isso. Isso. Não, não, não. É. Não, rapaz. Que isso. Que merda, velho. Vai. O cara tá... Eu não sei porque o cara tava atirando. O cara já tava em primeiro, velho. Ele ainda quer atirar no povo. Já saiu outro cara. Você vai ficar dois negros aqui. Você vai ficar dois negros. Nossa senhora, mano. Essas coisas que fazem eu desistir do GTA, velho. Como é que pode um negócio desse, mano? Nossa, velho. Beleza. Consegui novamente. Agora dá merda. Dá merda de novo, velho. Dá merda. Ó. Ó. Ó, mano. Não, velho. Cara. Se você não tá entendendo... Dá um ódio na consciência, mano. Olha lá. Olha lá. Cara, deu uma pressão aqui agora na cabeça. Finalmente, cara. Depois de seis minutos. Eu acho que vai ter muita coisa cortada aí, né? Mas foi seis minutos só pra passar essa paradinha aí. Só pra você ter ideia. Era pra eu ter passado de primeira, né? Mas, sei lá. O cara topa na porra de um negócio, velho. Já se amulece todo. Aí é foda. Beleza. Aqui agora... Eita que eu vou cair errado. Quase que eu vou cair errado mesmo. Opa. E aí, mano? Eu ia atirar em você, cara. Você não tá entendendo. Opa. O checkpoint aqui, cara. Que viado, mano. Ok, ok, ok. Ok. Vai, vai. Vai, mano. Isso. Nossa senhora, velho. Cara, essa corrida aqui, cara. Só pra você ter ideia, é chinesa. GTA tem uma forma imensa, né? De corrida chinesa. De feito por chinesa. Essa coisa e tal. Cara, essa corrida aqui. É uma coleção de outras corridas de um chinês aí, velho. O chinês é... É... Sei lá, mano. O moleque eu não sei se tem vida ou não, cara. Porque, porra, o cara fazer isso tudo, velho. Demora. Pra você ter ideia. Agora por aqui, beleza. Boa. Quase, mano. Isso aqui é muito fácil, cara. Isso aqui é mó fácil. Opa. Opa. Agora vai. Mano do céu, cara. Mano, tô dizendo a você. Mano, tô dizendo a você. Tá, 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 difícil. Essa defesa aqui. Olha, eu não queria, mas vou tentar pelo container mesmo. Porque eu já tentei no container e já consegui, né? Já consegui. Ai, já consegui. Eu queria arriscar por aqui, né? Assim, de primeira, mas não deu certo. Então foi pelo container mesmo. E é isso. Agora sim. Beleza. O cara não passou isso aqui ainda. Não tem como. Nossa. Velho. Sem palavras. Sem palavras, cara. Nossa. De segundona aqui. Boa. E agora? Opa. Não morre, não. Precisa que você morrer. Nego ainda tá em primeiro, cara. Olha lá o cara. Nossa. Agora tá ferrado. Agora eu pego você. Se prepara, fi. Não, não pula não. Não pula não. Não pula não. Não pula não. Caral, eu tô sem arma, velho. Não acredito, mano. Ah, velho. Que otário, mano. Se fudeu, cara. Não precisa de moto aí, cara. Coitado de você. Coitado. Opa. Eu não vou pegar o checkpoint ainda. Sabia que eu não ia pegar. Sabia. Boa. Peguei. Isso. Agora é só lascar. Beleza. Vai, vai. Esse negar aí que tá vindo aí, mano. Tá? Tá a puta do... Aff, velho. Não sei o que eu fiz aqui agora. Não era pra fazer isso. Isso aqui é uma chantagem, velho. Sabotagem. Ó. Sabia que ia me fuder. Não era pra fazer isso. Ah, mano. Que viadagem eu fiz aqui agora. O nego se fudeu também. Ah, foda-se. Agora eu vou pegar o carrinho. Opa. Não. Puta motorista. Você vai tomar bala agora. Você vai tomar bala. Como é que a mulher escapou de um tiro desse, velho? Volta, mano. Você tá pensando o que, teu otário? Mano, o cara quer ficar em primeiro. Tá louco, tio. Você tá louco, né, tio? Ó o cara lá. O cara deve tá puto comigo. Vai jogar uma bazuca a ele. Tô sentindo. Carro bosta. Eu peguei, mano. Nossa. Boa, boa. Peguei já. Agora é só. Isso. Bora nessa. Bora nessa. Ó o nego aí. Cara, olha a arma que eu peguei. Olha a arma. Nossa, que motorista delicioso. Cara, o cara conseguiu ainda. Que viado, mano. Esse cara dirige pra cacete. Eu acho que ele já jogou essa corrida, provavelmente, né? O cara já... Não, não é, não é, mano. Que viagem. Até eu errei isso aqui. Sai da frente, mano. Isso. Que merda, velho. Fui zoar tanto o cara que eu me fodi, ó. Nossa. Que delícia, mano. Boa, boa. Agora vai. Nós pegamos ele ainda. A gente pega ele. Vai, boa. Vira. Vai embora. Pega ele. Acerta ele. Tenta acertar esse viadão. Vira não, vira não, maluco. Você vai morrer, velho. Você vai morrer. Esse cara tá me dando uma raiva, velho. Brinca comigo, velho. Por favor, brinca comigo assim mesmo. Olha o cara aqui em terceiro. Ah, esse aqui sabe jogar também, hein. Nossa senhora, mano. Cara, isso me dá uma raiva, velho. Vou ficar em terceiro, mano. Olha o nego lá. Isso, boa. Passou? Ok. O nego tá tentando passar ainda aqui, ó. Aquela paradinha ali. Da moto. Opa, conseguiu? Caraca, não, mano. Quase, velho. Como é que pode um negócio desse, velho? Essa aqui que é a parte mais difícil, eu acho, né? Olha. Opa, mano. Que roupinha muito louca, mano. Venha. Venha. Você vai bater, maluco. Eu não disse que você ia bater. Não bateu não, mano. Largou. Venha. 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 Você vai cair, velho. Você vai cair, mano. Vai devagar. Aí. Aí. Eu não disse a você. Onde disse que você ia cair, mano? O cara tá aqui ainda. Opa. Calma, maluco. Calma. Tá de sacanagem, né, velho? Provavelmente aconteceu algum orixá aqui, mano. Aconteceu algum orixá aqui. Não sei o que aconteceu. Se eu respawnasse, reiniciasse, eu ia começar tudo de lá de novo. Ainda bem que eu não morri. Nossa, velho. Esse cara tá jogando. Esse cara sabe jogar, mano. O meu maior vacina foi ter comprado arma, tá ligado? Nossa senhora, mano. O cara ainda tá aqui, velho. Vou pegar você. Vou pegar você agora. Desce. Desce. Isso. Não, aqui tá de boa. Vai embora. Vai embora. Vai embora, nego. Vamos. O cara aí, viado. Vamos. Caralho, velho. Você é um gênio, mano. Você não tá entendendo. Opa. Desculpe. Desculpe. Esse é violento mesmo. Vamos embora. Vamos embora. Re-inicia, mano. Vai, vai. Já até esqueci por onde é, mano. É por aqui. Vira aqui agora. Ele tá puto comigo esse cara, velho. Você não tá entendendo. Ele tá com ódio na consciência. Ué, dá um eco, polícia. Eu fiz o quê, velho? Mano, o que eu fiz agora? Sai, polícia. Porra, viado. Ainda bem que o cara não viu como eu fiz essa parada aqui, né? Se não... Beleza. Primeiríssimo. Tá acabando já a corrida aqui, ó. Já. Quinze minutos, beleza? Quinze minutos, ó. Já cumpri quase a metade, né? Eu acho que eu termino em 22 por aí agora. Agora aqui... Aqui só o mestre agora faz isso. Nossa, caralho. Eu fui de primeira aqui, velho. Na velocidade que eu tava. Puta que pariu, velho. Boa. Ui, como é que pode, velho? Que porra de... Não, essa Akuma tá com zoeira comigo, velho. Cara, eu gravando essa... É assim. Eu gravo, acontece isso. Porque como eu fui jogar, eu acertei isso aqui de primeira, tá ligado? E sei lá, tinha um imã. Olha, tinha um imã na porra da roda da moto. Com essa... Com a porra do trilho do... Da montanha-russa. Agora não tá tendo. Não sei porquê. Coisas que só acontecem na gravação do Reni, né? Só isso. O nego tá tentando passar aí. Olha aqui, olha aqui. Ele tá aqui já. Ele vai tentar se vingar. Vai tentar se vingar de algum jeito. Nossa Senhora, meu irmão. Morri de não, velho. Ah, agora eu tô merecendo pegar segundo lugar. Tô merecendo. Vou ser sincero com vocês. Tô merecendo, velho. Boa, 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 boa. Anaconda, Anaconda, Anaconda. Vai. Nossa, que cagada, mano. O cara não sei como não conseguiu ainda fazer isso. Caralho, ainda consegui cair aqui certinho, cara. Não, agora aqui é de moto, né? Então tá... Tá massa. Olha, quase que vai caindo na água, velho. Brincadeira, bicho. Beleza. Boa, pega. Vai embora. Vai embora agora. Agora vaza. Vai. Opa, 17 minutos. E... Tá quase acabando. Mano, vou chegar e terminar em 20. Vou terminar em 20. Termino em menos ainda. Vou terminar em menos. Isso aqui, ó. É só no macete aqui agora. Isso aqui é só no macete. Nossa, que puta macete, cara. Vou improvisar aqui logo. Antes que o cara venha, velho. Antes que o cara venha. Eu vou pegar de primeira pessoa. Porque primeira pessoa você tá ligado, né? Deixa eu pegar... Botar minha... Vai. Mano, que é isso, tio? Cadê a rampa, velho? Vai. Nossa senhora, mano. Filha da puta, mano. Ele vai conseguir mesmo, velho. Não pode. Não pode, mano. Não pode, mano. Acerta ele, fiado. Acerta ele, mano. Isso. Você tá entendendo, velho, como é a violência? Você não pode terminar. Eu não acredito que os meus... Os meus... Isso. 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 Meu Deus. Me foi de, velho. Cara, quase que eu consegui. Beleza. Parabéns, garoto. Isso. Isso. Beleza. Agora eu vou aqui. Ai, ai. Vai errar, tio. Vai errar, tio. Eita, meu Deus. Não. Caralho, viado. Por um metro, mano. Boa. 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 Isso. Ele vai tentar dar tiro de bazuca. Ele vai. Mano. Tá. Eu tô ficando puto, cara. Eu tô ficando puto. Boa, garoto. Agora eu vou. Agora eu vou. Viado. Viado. Filha da puta, velho. Cringa arrombado. Do capeta, velho. Você vai morrer. Você vai morrer. Ele vai tentar de novo. Venha. Venha. Nossa, mano. Cara, já tava no finalzinho, mano. Olha ele lá tentando. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Filha da puta, como é que ele escapa? Não, mano. Ah, se fudeu, nego. Vaza, cuzão. Vai atropela, viado. Você tá fudido. Boa. Boa, garoto. Filha. O que tem com você, arrombado? Você tem algum problema mental, filha de uma puta? Cara, meia hora tentando fazer isso, velho. Olha o nega aqui já chegando. Boa, garoto. Ah, vai ganhar esse cara. Ah, ganha, ganha. Foda-se. Já fiquei puto com essa corrida, velho. Boa, boa, boa. Boa. Isso. Opa. Tá tendo treta lá, mano. É agora. É agora, finalmente, viado. Caralho, meu irmão. Quase 30 minutos. Cara, a metade foi isso agora, velho. Cara, esse finalzinho eu passei de terceira tentativa na primeira vez que eu joguei. Só pra você ter ideia. Demorei. Coisa que só acontece como grava. Engraçado. Só como grava que acontece isso. E agora os caras tá fudidos. Olha lá. Um ano agora pra passar isso, cara. Primeiríssimo, né? 26 minutos. Só pra você ter ideia, cara. Aí vai ter gente. Ah, Reni, mas essa corrida é fácil pra ser. Cara, não vem com desculpa não com essa corrida do demônio. Você não vem com essa desculpinha não. Corrida de chinês, de asiático, mano. Isso aí é demoníaco, cara. Mas, bom. Se você gostou, vai ter corte pra caramba. Você não tá entendendo, cara. Galera, se você conheceu, como sempre, like favorito aí, né? Quer mais vídeos de GTA aqui, né? Deixa seu like favorito aí pra avaliar bem, ok? Na descrição tá as redes sociais do canal, né? Siga aí pra ficar ligado em tudo. Se você não é inscrito, se inscreva. Tem aí também a extensão do canal, beleza? Então tá na descrição. Baixa a extensão pra ficar ligado em tudo também, ok? Muito obrigado a você que assistiu. Se você gostou, até a próxima. Valeu e fui!